oi seu padre seu padre eu acho que ela tá com o demônio mesmo eu já vi isso num filme em que filme naquele filme o o eletricista ai 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 pulo ainda mais sai de mim sai de mim eu não quero Fica sossegadinho, fica sossegadinho. Não, não, não! Sai de mim! Ai, eu não quero, eu não quero! Sai de mim! Sai de mim! Sai de mim, demônio! Espera aí, mulher, espera aí. Karma, Karma, eu acho que já sei o que você tem. Eu vou tomar as providências. Não, não, não me deixe aqui sozinha! Não me deixe aqui sozinha! Pessoal, dá uma chegada até lá em casa que o capeta tá lá. Pessoal, por favor, vá até lá em casa que a minha mulher pegou o diabo, vai lá pra rezar um pouco, pelo amor de Deus. Pessoal, por favor, corra lá em casa que o diabo tá lá. Vai, vai rezar um pouco lá, pelo amor de Deus. Dá uma chegadinha até na igreja e peça pro padre vim benzer minha casa porque o capeta tá lá. Seu pai, deu demônio! Seu pai, deu demônio! Que foi, filho? O que aconteceu? Seu poluído, mas eu pedi pro senhor ir até a casa dele e fazer um vencimento que o demônio tá lá. Eu já vou pra lá. Vai logo, seu pai! Nos livrai do demônio para sempre, amém! Pai do céu! Amém! Pai do céu! Amém! Afastai o demônio desta casa! Para, trebrarei! O padre não apontou por aí ainda. Ah, lá vem ele. Vamos, seu padre, depressa! Que o diabo entrou no corpo da mulher. Vamos! A mulher tá dando pinote de metro e meio de artulha na cama. Ah, tá dando pinote de metro e meio de formazão. Oh, период. A mulher tá dando pinote de chá. Oh, a mulher tá dando pinote de chá. A mulher tá dando pinote de chá. Coração de sát de chá. Ah, ela tá dando pinote de chá. A CIDADE NO BRASIL Oh, seu padre, seu padre, eu acho que ela está com o demônio mesmo. Eu já vi isso num filme. Em que filme? Naquele filme, o eletricista. A CIDADE NO BRASIL É verdade? Vamos olhar para o padre, meu irmão. Coitado para o padre. Coitado para o padre. Vamos rezar para ele, pessoal. Padre, lava o sacrifício. Hoje ou fica para amanhã. Lave o dinheiro que você quiser. A CIDADE NO BRASIL Ai, tô com uma dor de cabeça e me dói o corpo todo. Por que vocês não tomam um banho de picão? É bom pra dor no corpo. Por que isso? Ai! Ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 me dá uma fantasia! Ai, minha coisa! Ai, não é uma carta! Ai, tem nada! Ai, não é uma pade! Ai, não é uma pade pra me ver! Ai, 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 ai! Ai! Ai meu Deus, ai 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 ai. Ai ela tá com toda a perida ai tá com toda a vida, poluídos, poluído me tira daqui. Ai meu Deus do céu, me aconda, poluído. Ai, ai. Ai. Ai, poluído já não pode pra vencer, tem que vencer no trabalho. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai. Ai, ai ai. Ai. Ai, ai poluído me tira daqui. Ai meu Deus, aqui mesmo, ai que perigo. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Olha! Ai! Chama o padre! Chama o padre! Ai, é a cachorada, ai! E nós pensamos que era o diabo. Sai! Vai! Sai! Vamos! Sai! Sai pra cá! Sai pra cá! Sai daí de baixo! Vai pra fora, que chora! Aliás! É de manhã, vou trabalhar.